Continuamos à conversa com Natália Carrascalão, embaixadora de Timor-Leste em Portugal. Natália, Timor é o país mais jovem que nós temos. Como é que viveu esta transição? Vivi de uma forma peculiar, porque quando Timor se tornou independente em 1999, eu era, em Portugal, portanto, deputada do Parlamento Português. Lutava pela causa timorense dentro de um partido político português, mas havia um chamamento muito grande dentro de mim que me dizia sempre que no dia em que Timor ficasse independente, gostaria de regressar às minhas raízes e ajudar a construir o meu país. Como a situação em Timor, em 1999, tal como todos os portugueses devem se lembrar, foi extremamente complicada, em que nós ficamos, digamos, reduzidos às cinzas, nem casas tínhamos para viver, nem sequer tínhamos água para beber. O bichinho começou a mexer muito mais e já com uma vida completamente estabilizada em Portugal, entendi por bem regressar ao meu país, viver com todas as faltas, digamos, condicionantes de uma pessoa que estava habituada a viver num país europeu. Ali estou, ali estou a trabalhar para o meu país, a ver tudo a nascer de novo e digo-lhe, é extremamente aliciante. A única coisa que eu realmente lamento é não ser uma jovenzinha e não ter oportunidade de deixar, portanto, muito mais construído para os meus netos, mas acho que ainda poderei fazer muito pela minha terra e tenho estado a viver este momento de uma forma muito intensa. Mas sente que a criação de bases para o desenvolvimento sustentado está a acontecer da forma correta? Com certeza que está a crescer de uma forma correta, até porque nós temos uma grande responsabilidade perante a comunidade internacional. Nós não nos podemos esquecer que tivemos toda uma comunidade internacional, no caso particular de Portugal e dos portugueses, que se juntaram as mãos e que nos ajudaram a tornarmos independentes e sabemos que a todo momento e a todo segundo, portanto, os portugueses e todos os outros têm os olhos postos em timor, portanto, não podemos curar as expectativas das pessoas que nos ajudaram a tornarmos independentes. Como tal, dentro do que sabemos e do que podemos, com a ajuda, se calhar, do know-how de países internacionais, temos estado a construir o nosso país de base, temos estado a preservar aquilo que os recursos naturais nos dão para gerações vindouras, para que não aconteça que dentro de alguns anos os nossos jovens se sintam, portanto, defraudados daquilo que os seus pais ajudaram a lutar. Portanto, o timor está a crescer, está a andar, vamos no caminho certo e se Deus, esse grande nosso Senhor nos ajudar, continuaremos sempre pelo bom caminho. E não tenha medo dessa exposição, até porque o turismo é uma aposta forte do governo timorense. Nós temos todas as condições e mais algumas para apostarmos no turismo. De momento, talvez não seja a nossa principal aposta, porque primeiro temos que dedicarmos-nos à parte da educação, da saúde e da justiça. Não nos podemos esquecer que em 1999 nós tínhamos poucos licenciados em Timor. Por exemplo, quando eu saí de Timor, não havia sequer uma universidade em Timor. Anos antes de eu sair é que foi criado, por exemplo, o 11º e o 12º ano. Portanto, os timorenses tinham pouca oportunidade para ajudar. Neste momento nós apostamos, seriamente, é na educação, na saúde e depois, claro, que virá a justiça, que é muito importante, num estado de direito, cultura. Mas também já temos algumas bolsas de turismo. Isto é, é um turismo de jovens que vão à descoberta do Oriente, do país tão falado e pouco conhecido cá fora. Sim, um país jovem, mas muito forte. É a Cláudia que está a dizer que é um país forte. Eu digo-lhe, talvez um país de gente que acredita e gente que sabe que quando é preciso dar as mãos para lutar pelo seu país e pela sua pátria. Estamos todos juntos. Obrigada por se ter juntado a nós, Natália. Obrigada. O nosso programa continua e vamos agora para o nosso consultório. Vamos dar respostas às suas questões.